Olá, esse é o Dia da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação de Maria Chica Acessórios, com mais sugestões e peças especiais aí para o Dia das Mães. Em seguida, Lucinha Silveira, também com diversas sugestões especiais para o dia mais importante da sua vida, que é o dia do seu casamento. Tem muita coisa bonita que daqui a pouco a gente mostra no programa. Metro Quadrado com promoções especiais aí nas persianas da Unilux e também em alguns tecidos, algumas bandeiras para você fazer a almofada e lançamento também especiais aí das novas coleções que a Metro Quadrado trabalha aqui em Cascavel. Depois, Floricultura Catarinense com diversas sugestões em flores também. Nós estivemos na loja justamente na hora que estava chegando diversas flores maravilhosas. Vale a pena você conferir essa matéria com a Catarinense Garden daqui a pouco no programa. Santa Lola com kits especiais para você presentear a sua mãe no domingo, Dia das Mães. Muita coisa bonita que toda mulher gosta aí de belíssimos calçados e bolsas e que você encontra na Santa Lola aqui em Cascavel. Nós temos uma entrevista aí com o Luciano Bonavigo, que é o proprietário da Academia Brasil Fitness aqui em Cascavel, e ele vem falar um pouquinho da estrutura, dos equipamentos, dos professores. Nós temos um vídeo para mostrar toda essa estrutura daqui a pouco para quem está interessado em cuidar da saúde. E isso é todo mundo, né? O que encerra o nosso programa é o Disílica Via Vai realizou mais uma vez dentro da loja. São pequenas sugestões, um Disílica Menores, para mostrar algumas produções especiais de peças maravilhosas que você encontra com exclusividade na Via Vai. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com a Floricultura Catarinense.